Você sabia que mais de 20 Brawlers tem nomes diferentes em outros países? Eu já fiz um vídeo sobre isso lá no primeiro ano do Brawl Stars, mas nós temos muito mais Brawlers hoje e tem bastante Brawler aqui que tem nome diferente, inclusive aqui no Brasil. E vou te dizer, não é só um como você pensa não, são vários Brawlers que tem um nome diferente do resto do mundo e eu vou mostrar pra vocês tudo isso nesse vídeo de hoje, beleza? Fala filhotes, tu tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Brawl Stars no canal pra gente começar esse vídeo, procedimento padrão. Se inscrever no canal, ativar o sininho, porque a maioria de vocês, eu não sei por que motivo, razão ou circunstância, não é inscrito. Assiste o vídeo, dá like no vídeo, comenta no vídeo, mas não é inscrito. O que tá acontecendo com você? Você não percebeu? Tô te avisando agora pra você se inscrever, ativar o sininho, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias. E se você puder também utilizar o código Vinho na loja do Brawl e dos outros jogos da Supercell, você ajuda demais o canal e eu te agradeço de coração, beleza? Cá estamos no Brawlzinho, rapaziada. É isso mesmo, vários Brawlerzinhos que a gente conhece tem nomes diferentes em diversos países, inclusive aqui no Brasil. Olha só que doideira, eu vou mostrar tudo isso pra vocês a partir de agora, beleza? Vamos lá, o que acontece, rapaziada? Na maioria dos jogos não existe tradução de nomes e esses nomes se traduzem por alguns motivos que a gente não sabe o porquê, mas nome a gente não traduz, nome de cidade a gente não traduz, nome de país, a maioria dos países também não se traduz, só que aqui, obviamente, nós temos alguns nomes traduzidos. E no Brasil, rapaziada, pra espanto da maioria de vocês, são quatro Brawlerzinhos com nomes traduzidos. O primeiro é o Mr. P. Mr. P na língua inglesa, que é a língua padrão, é o MR.P, é isso. E aqui ele está totalmente escrito Mr. P, do jeito que vocês estão vendo, M-I-S-T-E-R-P, Mr. P. Além do Mr. P, você vai ver aqui em cima, nós temos o Eugênio, que é Gene em inglês. G-E-N-E, simples assim. Aqui ele foi traduzido para Eugênio. Além disso, nós temos o Corvo, que é Crow, né? Mas pegou para a gente aqui, muita gente chama de Corvo, muita gente chama de Crow, e fica por isso mesmo, mas aqui está traduzido. O nome é Crow, não é Corvo, e está traduzido aqui. E a gente tem, por último, mas não menos importante, o que é mais emblemático, porque não faz sentido nenhum. Nós temos aqui o Watson, que se chama Serge em inglês, e aqui em português está o Watson. Olha só que doideira, cara, que loucura, que loucura. Vamos ver o seguinte, vamos para a língua francesa, que lá na língua francesa tem um monte também, com nome totalmente diferente, se liga só. Boa, estamos aqui na língua francesa, e olha só, cara, a gente já começa com o nosso querido Mr. P, que é o Monsieur Me, Monsieur Me, está aqui, muito bacana, Monsieur Me. Nós temos também, olha só, Papelito, com o nome de Wally. O Wally está aqui, Papelito tem o nome de Wally. A gente tem também o Eugênio, que tem o nome de Didin. Didin é o nome do Eugênio em francês. Nós temos o Corvo, que também muda aqui, que é o Corbaque. Olha só, Corbaque. Lá em cima, nós temos quem? O 8-bit, que se chama Arcade. Arcade. Não sei se esse é francês, esse sotaque é francês, mas enfim, está aqui o Arcade para vocês também. Subindo um pouquinho mais, nós temos o Bartaba. Bartaba, que é o nosso querido Barley. Bartaba, né? Nós temos também o Rico, que aqui se chama Ricochete. Olha só, Ricochete com T mudo. É basicamente o nome dele antes da remodelagem, beleza? A Amberzinha se chama Ambre. Olha só, Amberzinha se chama Ambre. O nosso querido Sandy se chama Emery. Olha só, o nosso Gale se chama Gale, 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 sei lá. O Coronel Ruff se chama Medor. Que doideira, cara. O nome do Coronel Ruffis aqui. E a gente tem mais algum outro nome aqui? Não, não tem um outro nome diferente. Ah, peraí, deixa eu ver aqui um negócio. Eu acho que a Piper também tem um nome diferente. Ah, está aqui, ó. A Piper se chama Polly. Piper se chama Polly. A nossa querida Bibi se chama Billy. Olha só que doideira, cara. Bastante nome diferente aqui em francês. Vou colocar em espanhol. Se liga só. Em espanhol, nós temos dois brawlerzinhos apenas com nomes diferentes. É o Senhor P. Está aqui, ó. Mr. P como Senhor P. E o Eugênio tem o nome de Gênio aqui na língua espanhola, beleza? Em italiana, rapaziada, ó. Mr. P é igual se escreve em português. Mr. P. A Max se chama Maxine. O nosso querido Sprout se chama Semino de Semente. Olha só, bacana. O Barley, olha só o Barley, se chama Bombardino, Bombardino. O Poco se chama Pocho, Pocho, Pocho. Eu acho que é assim que se fala, bacana. Nós temos o Rico que se chama Esteca. A Nani, olha só, a Nani se chama Iris em italiano. A Amber se chama Ambra em italiano. E o nosso querido Gale se chama Gelindo, Gelindo. Muito bom isso, cara, não tem como. O Sérgio se chama Energetiki. Coronel Ruff se chama Ringio. Ringio em italiano também. Na língua vietnamita, nós temos aqui o Sproutzinho que tem o nome de Robot Rahman. Robot Rahman é o nome do Sproutzinho na língua vietnamita. O Eugênio se chama Tandem. Tandem, cara, diferente, diferente. O Corvo se chama Quá, simplesmente Quá. Não sei como que é a pronúncia aqui, mas a escrita está escrito Quá. Quá em vietnamita. Agora no Indonésio, olha só. O Mr. P se chama Mr. C. Mr. C é o Mr. P aqui no Indonésio. E o outro Brawlerzinho que muda de nome no Indonésio é o Buster, que se chama Cam. Cam, olha só, bacana, diferente, diferente. Sem contar que os Brawlers aqui não se chamam Brawlers, se chamam Jagoan. Olha só, Jagoan, que diferente, cara, que diferente. Bora para a última língua que é a polonesa. Ó, na língua polonesa, Brawlers se chamam Zadmiarzy. Zadmiarzy. Ó, que nome diferente. Zadmiarzy. Zadmiarzy. É, Zadmiarzy são os Brawlers aqui em polonês. E o primeiro Brawlerzinho é o 8-Bit, que se chama 8-Bito-Yek. Eu não sei como se fala 8 em polonês, mas enfim, 8-Bito-Yek é o nome do 8-Bit. A Max se chama Max, só que com K, Max, Max. Muito interessante isso aqui, diferente. O Mr. P se chama Pampi, Pampi, diferente também. O nosso querido Sproutzinho, que se chama Kielek. Olha só, Kielek, mano, diferente também. O Corvo. O Corvo se chama Kruki. Kruki em polonês. E o último Brawlerzinho com nome diferente em polonês é o nosso querido Feng, que se chama Kiel. Olha só, Kiel é o nome do Feng em polonês. Então é isso, rapaziada, trouxe pra vocês aqui cerca de 20 a 25 Brawlers que tem seus nomes modificados dependendo do país, dependendo da língua pra qual o jogo foi traduzido. Outra coisa importante de falar, eu só trouxe as línguas pra vocês que são baseadas no alfabeto em latim. Obviamente nós temos também chinês, nós temos coreano, nós temos o japonês, que você traduzindo os nomes, ele transforma em outra coisa totalmente diferente. Mas aqui eu só baseei em línguas que estão mais próximas da nossa, que é o português. E vocês viram aí que vários e vários nomes diferentes, beleza? É isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham gostado dessa curiosidade. Até o próximo vídeo. Fui, falou, aquele abração. É nós, estamos juntos. É isso aí. Fui. Fui.